Ao acessar o painel do usuário através deste menu verticalizado, são mostradas as tarefas de sistema que são visíveis de acordo com o papel do usuário logado no sistema. Dessas tarefas, as que permitem movimentação em lote, ao clicar nelas, além de aparecerem os processos do lado direito, também aparece o nome da tarefa aqui no canto superior esquerdo. E ao passar o mouse, vemos a opção de movimentar em lote. Essa opção antes era no lado superior direito da tela. Clicando em movimentação em lote, aparecerá o checkbox ao lado da numeração dos processos para selecionar os itens desejados. Passando o mouse no nome processo, que fica aqui acima das numerações, aparece uma caixa com a possibilidade de filtrar a seleção de todos os processos da página, da tarefa ou desmarcar todas as seleções. Ao selecionar a opção de todos os processos da página, eles aparecem marcados automaticamente. E ao final da página tem a opção de movimentar em lote. Clicando nessa opção, a tela de movimentação em lote é aberta. Escolha a próxima transição dos processos e pressione a opção movimentar os processos. Abre-se esta tela de confirmação da movimentação em lote, daí é só clicar em sim para confirmar e aguardar que surja a mensagem de confirmação. Abre-se esta tela de confirmação da movimentar os processos e pressione a opção 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 movimentar os processos e pressione a opção.